Você conhece o Parque Xambala em Maria da Fé? Ainda não? Seja nosso convidado especial e venha passar momentos inesquecíveis com sua família e amigos. Parque Xambala, amplo espaço em meio a muita natureza, com aquele estilo rústico, playground, lagos, trilhas e outras atrações imperdíveis, funcionando aos sábados e domingos, com aquele delicioso churrasco preparado pelo Chique Meal e ainda self-service. Alugamos espaço para eventos durante a semana. O Parque Xambala aguarda sua visita, com fácil acesso e ainda exclusivo serviço de hostel. Parque Xambala, rodovia Maria da Fé Cristina, quilômetro 5. Para mais informações, ligue 98407-3292. Parque Xambala, em Maria da Fé. Fábrica de óculos, um nome diz tudo. Óculos a preços de fábrica mesmo. Qualidade e estilo num só lugar. Com grande variedade de óculos de grau e solares. Com a garantia de quem fabrica. Manutenção e laboratório digital. Itajubá também tem a fábrica de óculos. A Rua Major Belo Desboa 400, próxima Praça do Soldado. Telefone 98802-3276. Autoescola boa mesmo é a RECAR. Lá os carros são novos, os professores são bons e o melhor de tudo, é baratinho. Quer tirar sua habilitação? Faça como eu e vem pra RECAR. É pertinho da rodoviária. Ligue lá, 3623-5990 ou então 36290525. Autoescola RECAR, a Universidade do Motorista. Xandinho Calçados e Confecções. A moda ao seu alcance. Qualidade, variedade e ótimos preços. Uma infinidade em tênis e sapatênis das mais famosas marcas. Chinelos, camisetas, camisas sociais, calças, bermudas, acessórios e muito mais. Xandinho Calçados e Confecções. Na Avenida Capitão Gomes, a Rua do Bretas, ao lado da Matriz São José. Telefone 3622-0534. Para que seu evento seja um grande sucesso, você deve contratar os melhores profissionais. Conte sempre com a Papine Produções. Sonorização profissional para casamentos, formaturas, shows com as melhores bandas e festas em geral. Papine Produções. Agora com o robô de LED e uma super pista de LED para animar ainda mais sua festa. Papine Produções. Pontualidade, responsabilidade e toda a estrutura para os melhores eventos. Ligue agora. 3599104-9959. Papine Produções. Espaço Fizarte. Agora é Fizarte Eventos. Com o salão de festas próprio, buffet e toda a decoração para que sua festa seja inesquecível. Fizarte Eventos. Oferece um espaço moderno e com toda a infraestrutura necessária para que seu evento seja um sucesso. Venha fazer sua festa de casamento, formatura, confraternização ou aniversário com a Fizarte Eventos. Ligue 99104-9959. 99104-9959. Rodovia Itajubá Maria da Pé, quilômetro 3. Em frente à sede campestre do Clube Itajubense. Fizarte Eventos. Fizarte Eventos. Fizarte Eventos. Fizarte Eventos. Obrigado.